E aí, devotos! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Rapsodos, com mais um vídeo de bastidores e notícias quentes do Galo, mas antes, você é novo aqui no canal, então se inscreva, deixa o seu like e faça seu comentário aqui embaixo. Tô atrasado na resposta dos comentários, eu sei, mas prometo que respondeu, afinal de contas foi feriado, né, galera? Tá, vamos lá, também aproveitando por aqui. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, é o seguinte, duas notícias direto da Argentina, Matias Zaracho chegando e parece que tá chegando mesmo, e Sampaoli quer o vídeo. Ó, sobre o Sampaoli, vamos falar sobre o vídeo primeiro. Tudo indica que o Sampaoli insiste na contratação argentina. O jornalista argentino, deixa eu pegar o nome dele aqui, ele informa o seguinte, aqui ó, segundo o jornalista Leandro Aguilera da Thai Sports da Argentina, o Atlético mandou uma proposta recente para contratar o vídeo por 6 milhões de dólares, sendo que o vídeo no Transfer Market tem o valor de mercado de 5 milhões e meio. 6 milhões de dólares hoje, gente, que é uma amiga calculadora, 6 milhões de dólares, vem aqui, já vi, 5,53, tá valendo, vezes 5,53, nós estamos falando de 33 milhões e 180 mil reais. Vídeo aqui parece que não quer ficar por lá, quer sair, Sampaoli quer, insiste, mas a diretoria lá atrás, se você lembra bem, o presidente tuitou falando que não contrataria. Não sei se vocês vão lembrar disso. Então, creio eu, que pode ser mais uma jogada de empresário, não sei também, até porque dizem, né, a gente não tem essas informações 100%, que o processo lá, quando ele está morrendo, que não, que aquilo que foi falado não aconteceu, a gente não sabe a verdade, há partes que falam que sim, há partes que falam que não, aquele processo de agressão à esposa e tudo mais, dele, a namorada, enfim. Então, os valores são complicados também, 33 milhões de reais, mas a gente sabe que tem um atleta, tem padrinhos, né, tem benfeitores que poderiam ajudar. Então, a informação que vem da Argentina, da Taixport, da Taixport, é essa, que o Atlético voltou a carga para o Sebastião Villa. Você, aprova ou não? Agora eu vou falar para vocês. Informação que me surpreendeu, e eu gostei demais, é a do Matias Aradio. É, o Matias, quem trouxe essa informação também foi a imprensa argentina, os valores também foram apostados por eles, a Isabela Moraes, ela até traz uma informação que seria 6 milhões de dólares, a mesma coisa do Sebastião Villa, por 50% dos direitos. Cara, eu achei estranho esse valor, e eu vou te explicar por quê, porque no Transfermarkt ele está avaliado em 15 milhões e meio, 100%, então seria 10 milhões a negociação total, seria uma redução bem brusca, né. Eu vou dar alguns dados do Matias Aradio, porque do Sebastião Villa você já está cansado. 22 anos, argentino, 1,71, médio ofensivo. O agente dele é o Agostinho de Menos. Joga na seleção sub-23, tem 8 gols, 8 jogos e 1 gol. Avaliado em 15 milhões e meio de euros no Transfermarkt. Contrata até 30 do 6 de 2023. Ele, gente, faz. Esse ano ele já jogou 2 jogos, 1 gol e 1 assistência. Joga 40% do tempo como titular, 40% dos minutos jogados, 28% de participações e gols. Joga tanto como meio centralizado, vamos chamar Natan, né, quanto na ponta direita, quanto na ponta esquerda, consegue fazer as duas funções, né. O pé dele bom é o direito, tá, o pé bom é o direito. Ele sempre foi do Racing, tá, gente. Ele nunca passou por outro time, ele nunca teve um outro time. Na seleção principal ele teve uma partida, mas não fez nenhum gol. Na sub-23, 8 e 1. E na sub-27, 1 gol. Galera, é um grande nome, tá. Comparações dele, é conhecido, eu dei uma pesquisada antes, de alguns sites argentinos, tratam desse cara como uma joia. Então, assim, excelente contratação se vier para o Atlético. O Atlético até precisa de reforços, a gente sabe que aqui na janela do Brasil não vai ter esses reforços. Então, eu gostei muito da ideia do Matias Arte. Já o vídeo, eu posso falar para vocês que eu não sei, eu não acho que o Atlético faria dois aportes tão grandes. Eu acho que faria um aporte grande. Então, se for, esse é o aporte. E o outro, o Atlético vai buscar mais barato, empréstimo, recompor. Eu vou até falar sobre três reforços depois, em outro vídeo. Muita gente já está falando disso, eu não sei se vocês lembram. Eu levantei essa bola aqui, né, que devia ser um atacante, um meia, por lugar do Natan, quarta e um ponta direita. Já que o São Paulo não tem tanta confiança assim no Savinho. Apesar que, para mim, o Savinho destruiu na última partida e, na minha opinião, devia ser quarta titular. Mas, enfim, qual é a sua opinião? Deixa o comentário aqui. Quero te agradecer. Deixa o meu muito obrigado para você. Fique com Deus. Valeu. Tchau. E, ó, eu fui!